E aí, você já tomou sua pílula hoje? Meu nome é Davi Scainoela, eu faço parte do time de pré-vendas da List2B e hoje eu vou falar um pouquinho da abordagem comercial no Outbound. Eu sei que é muito desafiador e estou aqui para ajudar vocês. Todo mundo sabe que o maior desafio é essa abordagem mais ativa que o Outbound proporciona. Então, aqui vai uma série de dicas de como a gente pode aproximar do lead, de criar rapport e gerar interesse durante uma call. Bem, no Outbound é muito importante, antes de qualquer coisa, você entender qual público que você quer atingir. A partir disso, você vai ter uma ideia de perfil, até como você vai abordar esse cliente, potencial cliente, se ele é C-Level, se ele é nível gerência ou até um gestor de marketing. Enfim, você precisa saber com quem você está falando. Então, no estudo pré-call você vai entender as características gerais da empresa, mapear as potenciais dores que esse cliente pode ter e até as soluções antes de falar com ele. Porque, afinal, no Outbound a gente prospecta ativamente. Nem sempre o cliente sabe daquilo que ele precisa no momento. O segundo passo, independentemente da abordagem que você vai fazer, se é por ligação, se é via cold mailing, você tem que ter em mente que ele não te conhece. E é essencial alinhar as expectativas antes de qualquer coisa a partir de uma resposta de e-mail ou até mesmo de uma ligação fria. Nesse alinhamento de expectativa, já é interessante você começar a dar uma ideia do que a sua empresa faz e como você soluciona um possível problema que ele possa ter. Isso vai despertar curiosidade e aumentar o interesse e engajamento desse lead e potencial cliente para a sua empresa. O último passo, assim como no Inbound, é finalizar com os próximos passos. É importantíssimo você deixar isso bem amarrado com ele, até para que o seu vendedor ou até mesmo você que vai efetuar a venda não sofra com ruídos de comunicação e até mesmo um desalinhamento logo no início de uma venda que não é isso que a gente quer, certo? Gostou da dica que eu dei aqui para você? Se gostou, dá um joinha, curta as nossas páginas, curta as nossas redes sociais e se inscreva no canal, tá bom? E aí Legenda Adriana Zanotto